Fala minha galera linda, beleza pessoal? Então vamos aqui para mais aquela dica matadora e a aula de hoje é a área das figuras planas, as suas fórmulas. Então vamos aí, eu tenho primeiro aqui o quadrado, mas o final, o que é área? É essa região limitada interna aqui. Então o quadrado eu tenho o seguinte, eu tenho aqui o seu lado e eu tenho aqui o seu lado, porque o quadrado, os quatro lados são iguais. Como calcular a área? Pega o lado e multiplica pelo lado, lado vezes lado, dá o seu lado ao quadrado. Área do quadrado, lado ao quadrado. Temos aqui um retângulo que também aqui é um quadrilátero, só que não tem os lados iguais, mas também é bastante fácil a sua forma. Essa aqui, essa parte de baixo, eu vou chamar ela de base e aqui eu vou chamar a sua altura. Então como é que eu calculo essa área interna aqui desse retângulo? Nada mais é do que eu pego essa base e multiplico pela sua altura. Então a fórmula é base vezes altura. Estamos aqui no paralelogramo, que também é um quadrilátero, certo? Que também é um quadrilátero, esse lado aqui é paralelo a esse e esse é paralelo a esse, ok? Esse lado aqui eu vou chamar ele de base. A sua altura, olha o que eu posso pegar aqui, trazer esse triângulozinho aqui como se fosse para cá e ele viraria um retângulo, concorda? Então a fórmula é igual a fórmula do retângulo, aqui é base vezes a sua, aqui não é altura, altura não seria isso aqui, então seria base vezes a altura. Esse aqui são os três principais, quadrado, lado ao quadrado, retângulo, base vezes altura e paralelogramo, base vezes altura. Vamos aqui para o triângulo, pessoal, qualquer triângulo, seja esse retângulo, seja um isósceles, um escaleno, tá certo? Qualquer triângulo, como é que se calcula? Esse lado aqui é a sua base, aqui ó, a base, é o que eu pudesse deixar assim tipo em cima da mesa, isso aqui é a base, esse aqui é a sua altura. Qual é a fórmula para calcular essa região, para calcular a sua área? Ó, base vezes altura, eu pego esse resultado e divido por 2, está aqui a fórmula, base vezes altura dividido por 2. Vamos agora ao nosso losango, o losango, ele não tem base nem tem altura, diagonais, então eu tenho, ó, diagonal maior, que eu vou chamar aqui de desão, certo? Que é esse lado maior, você vê que essa diagonal aqui é maior do que essa diagonal, então, ó, diagonal maior, diagonal menor, que eu vou chamar de desinho. Professor, como é que eu faço aqui? Ela é bem parecida com a do triângulo. É a diagonal maior, a diagonal menor, maior, vezes a diagonal menor, tudo isso aqui dividido para 2, tá certo, pessoal? Área do losango, diagonal maior, vezes diagonal menor, dividido para 2. Vamos aqui a um que é muito cobrado nos concursos ultimamente, que é a área do trapézio, pessoal. O trapézio é como se eu tivesse um retângulo cortado ao meio, mas na diagonal assim, ok? Então, eu tenho, ó, eu tenho aqui base maior, eu tenho aqui a base menor, bzinho aqui, ó, base maior, base menor e altura. Qual é a fórmula aqui, professor, para essa área? Você vai pegar a base maior, somar ela com a base menor, certo? Esse resultado aqui, dessa soma, você vai multiplicar pela altura e o resultado tu vai dividir por 2. Base maior mais base menor, vezes altura, dividido por 2. Eu quero agora falar um pouco sobre o trapézio. Pessoal, temos dois tipos de trapézio. Temos esse trapézio aqui, que a gente acabou de ver, ele é chamado de trapézio retângulo, porque ele tem dois ângulos retos, ok? Porém, temos esse outro trapézio aqui, que ele é chamado trapézio isósceles, tá certo, pessoal? Ele não tem um ângulo reto, mas ele tem tudo o que esse trapézio tem. O que, professor? Esse lado aqui é o meu besão, que é a minha base maior. Ele tem essa parte de cima, que é a base menor, só que a altura dele, a altura desse aqui, ele está externo, ele está pelo lado de fora, a altura desse aqui está interno, essa daqui, ó, beleza? Então, a altura dele está interno. A diferença desses dois é porque a altura desse está externo, a altura desse está interno. E esses lados aqui, eles são iguais, ok? Mas a fórmula de calcular a área é a mesma, que é base maior mais base menor, pego isso aqui, vezes a altura dividido para 2, ok? Tu gostou do vídeo? Deixa o teu joinha, que é bastante importante para o canal.